Salve, salve, moçada! Começando aqui mais um vídeo aqui pra vocês, né? Tô aqui ao vivo aqui no StreamCraft, inclusive. Hoje a gente vai assistir a partida do Rookie, que é essa Irelia aqui, contra o Knight, que é o Renekton, jogando de Renekton Mid, cara, pra tentar conterar a Irelia, ousado, ousado. A gente tem o Lindarang aqui no top, tem o Huller aqui também de Kai'Sa, tem uma galera famosa ali, o Crush, do Sandbox, o time acabou de subir pra LCK, inclusive. Gente, lembrando, né? Quem estiver assistindo o vídeo aqui, mas pode ser patrocinado pela Betway, se quiser apostar na LCK, que vai começar já já, dia 16, se quiser apostar no CBLOL, que começa dia 12, você pode apostar lá na Betway, então é só você usar o link que tá na descrição desse vídeo, e com esse link seu saldo é dobrado também. Então... se você botar 20 reais, vai virar 40, e quando você acertar lá, seu lucro vai ser em dobro por causa disso, beleza? Vamos lá, né? Crush começando ali, e saca só agora, eu quero ver essa mid lane aqui. Ele resolveu mandar um Renekton, quero... Tá, já tomou o stun, o Rookie saiu já com um E, né, no level 1, talvez pra tentar dar algum desengage. E o Knight tá de Renekton e saiu com um W. Ele tinha ativado o W, ele não conseguiu chegar perto do Rookie pra dar o W, então ele chegou a dar um Wzinho, meio que no Minion, e por isso que o Rookie deu essa avançada pra cima dele, pela janela de cooldown que o Renekton perdeu ali, beleza? A gente vai ver muito isso nessas trocas de lane, né? Às vezes o jogador acaba gastando uma habilidade em Minion, e por causa disso, o outro jogador consegue abusar um pouquinho, mesmo no matchup pior, sabe? O Rookie agora utilizou o E dele pra farmar o Minion e encaixar um stun ao mesmo tempo, né? E o Knight ainda tá level 3 ali, ele 2, agora ele pegou 3 também, é meio complicado, né? O Renekton é muito forte na lane, né, cara? A Token já teve épocas que na top lane ele era, tipo assim, o grande pick, né? Vai e volta direto. Do nada o Renekton volta na top lane. Agora com esses Breezers, né, com esses lutadores aparecendo no mid, ele pode aparecer como uma solução pra tentar counterar, mas eu acho arriscado. Mano, o Rookie praticamente solou o cara, velho. Ele jogou muito clean ali. Foi muito clean do Rookie. Ele deu cleans dele no... No stun e no Ignite ao mesmo tempo, né? Tirando o Ignite. Então, quando o cara tem cleans, você tem que tomar cuidado. Se você der um CC e o Ignite ao mesmo tempo, o cara dá cleans e tira os dois, cara. É muito roubado, sacou? Vantagem de farm do Rookie aí já, 27 a 19. A galera começou a falar muito do Knight em alguns jogos dele na Demacia Cup, porque ele, tipo assim, detonou o Rookie em alguns jogos, sacou? Ele acabou com o Rookie lá. O Knight tá jogando na Top Sports, time da LPL. É um time que eu quero ficar de olho. É um jogador que eu quero ficar de olho aí, nesse ano, em 2000 e... Pra 2019. Nossa, esse stun pegou no limite ali, cara. Mano, o Rookie é muito bom com isso, velho. Solou, cara, de novo. O outro ainda ali deu assist, mas não mudou nada. É, o Rookie tá acabando com o Knight nesse jogo já. Tá vendo? E a Irelia escala, o Renekton não escala. A Irelia no midgame, ela vai tá muito forte. O Renekton no midgame já vai tá mais fraquinho, sacou? Olha só, o Knight querendo invadir a Nidalee. Só que o Gragas não tá ali perto. Sei lá o que pode rolar. Se ele pegar a Nidalee do nada agora, ele pegou agora. Beleza. Só que assim... Ele não pegou a Nidalee, vai dar em nada isso daí, né? Se a galera jogar esse 3v2 aqui... Ah, cara, esse Gragas tá morto já. O Rookie tá muito forte. Flash por Flash. Eu acho que se o Knight tivesse dado um Flash dando follow-up lá na Nidalee, ele matava a Nidalee. Mas ia morrer depois de qualquer jeito. Vai morrer de novo não, né, Knight? Beleza. Agora ganhou 1v1. Cadê o respeito do Rookie? Agora o respeito voltou. Mas o Rookie tá muito forte. Tanto que assim, o Renekton... Você pode sair de Tiamat também pra tentar... Criar um Snowball maior, conseguir mais push. E você usa a Tiamat quando você ativa o W. Você meio que encurta a animação do W dele. Consegue ganhar um auto-ataque por causa disso. Tem umas técnicaszinhas assim. Mas ele não pôde ir pra essa Tiamat porque ele já começou atrás. Então ele saiu de Fago mesmo. Pra poder jogar contra a Irelia. Então ele vai ter que fazer o Cutelo Negro, né? Black Cliff de primeiro item. Beleza. Nossa, o Renekton deu muito dano ali, cara. É, Renekton é Renekton ainda, né? Duas kills ali agora. Agora o Knight talvez voltou pro jogo. E vai pegar uma barricada? Será que ele consegue? Como eu falei, essa questão das barricadas é muito importante, cara. Nossa, ele não vai ganhar o gol da barricada, velho. Beleza. Tava tentando ver ali o chat. Tá, o Knight vai tomar esse dive aí. Agora ele ficou muito ferrado. Porque o Rook vai pegar todas essas barricadas aí. Mano, o que esse Pyke tá fazendo? Você vai morrer aí, Pyke. Toma cuidado, velho. E aço já acho complicado. É skill matchup também. Ah, Lissandra é roubada. Lissandra é bom, né? Lissandra e Galio estão muito roubados no mid hoje, gente. São os picks mais safes, assim, pro mid. Cadê o Rook? O Rook morreu ali agora pro Pyke. Vamos lá, né? O Knight tá tentando voltar pro jogo, velho. Mas a situação dele tá um pouquinho complicada. O Rook tá com 4 kills. Vamos dar uma olhada no ouro. O ouro tá bem pau a pau até, né? 400 gold atrás. Mas o problema é aquele que eu falei. A Irelia, ela vai crescendo, crescendo, vai. Ela vai ter um mid game muito mais forte que o Renek. Então ela vai causar muito mais dano. Nossa, o Rook tomou o engage ali. Mas ele se reposicionou bem. Eu acho que... Não, não vai sair vivo nem a pau. Chegou o Chove ali ainda com o Pyke dele, né? Cara, o Pyke tá conseguindo pegar o gold de tudo isso, hein? Beleza. O Rook já chegou com a Kaisa no finalzinho. Nossa, velho. Três paradinhas. Três negocinhos de gold pro Pyke, velho. É muito ouro, cara. Formou uma wave ele ainda, só de zoas. Acertou, mas não dá em nada, né? Eita, valeu. Mais um donate aí. Do CVFM. Tamo junto aí, cara. Obrigadão. Tranquilo, o Rook voltou agora pra lane. O Rook tá ali, roubando as galinhas. Humilde. Vai ter que vazar agora. Eu acho que ele agora tá perdendo esse 1v1 pro Renekton, né? O Renekton já fechou a Black Cleaver e ele tá ali com o Tiamat ainda, tentando fazer a Trinity Force. Vai demorar um pouquinho pra ele fazer a Trinity Force. A Irelia, você esnobala muito, muito, muito de conseguir matar o cara várias vezes. Se você... Se você chegar e mandar, tipo, Tiamat e Fugor, sabe? A Shin, né? Se você conseguir dar um recal e voltar Tiamat e Fugor, cara, você chega causando muito dano. Você chega, tipo assim, você consegue matar os caras o dia inteiro, velho. Tá, o Huller e o Sho vindo na bot lane. Então ali, tranquilo. Será que o Gragas ainda dá e vai? Acho que não dá, né, cara? A Nidalee lá, o Xiaoping, fez a rotaçãozinha e conseguiu. E conseguiu... Levar a torre, vão levar o Arauto agora, cara. Pegar mais vantagem ainda, né? Tudo assim, eles estão com 1k de vantagem, saca? Agora o Arauto eles têm que tentar usar, mas a bot lane deles tá perdendo. O Arauto eles têm que tentar utilizar perdendo assim. É, tamo perdendo, né, cara? O Arauto eles têm que tentar utilizar de alguma maneira pra criar o Snowball. Geralmente a gente vê sempre o Arauto sendo utilizado no mid, sabe? Ah, o Hulk errou ali. Cara, só... Ah, eles vão daivar aí. Cara, é que tu não tá morto já e esse Gragas vai junto. Nossa, o que que essa Kalista fez, velho? Duas kills pro Shove. O que que essa Kalista fez, meu irmão? Que coisa horrorosa, velho. É... Nossa, o Deus. Chegou o Huller ali agora, só... Mandou o Rookie pra base, né? É, esse jogo tá bem popol, hein, cara? Como é que esse jogo vai acabar os 20 minutos? Sim, eu vi ali no Gimipédia, né? Sino Dragon Gaming. Cara, o Shove mata esses caras. Ele tem ult ainda. Não, não tem mais ult, não. Se ele tivesse ult, ele só lava essa Nidalee, hein? Velho, o Pyke e os caras são muito atrevidos, velho. Aí foi punido. Tava na hora, né? O Shove tava sendo muito atrevidos. Chegou. Tranquilo, o Rookie agora foi pra bot lane ali pra tentar explitar. Não... Eu acho que ele ganha, sim, o V1 do... Esse Jax, que ele tá com muita vantagem, né? Saca só. 7k de ouro, 3k de gold. Tá com a diferença bem brutal já, né? Mas agora pro Renekton, ele tá atrás, tá vendo? Mano, olha a diferença de gold do Shove. Shove tá com 6k de ouro. Shove tem mais ouro que o Gragas. Ele tem o mesmo gold que a Kalista. O Pyke. Pyke snowballa demais, né? A toque ele já meteu ali, ó. O Crepúsculo, o Dracthar. Beleza, o Huller levou uma torrezinha ali. E no top agora o Renekton tá contra o Aatrox, né? Eles mandaram um bank. Tipo assim, o Renekton tá forte, ele consegue segurar esse Aatrox. E o Shove tá muito forte, velho. Pegou. Mas aí, cadê o Renekton? Só vazou, só deu desengage. No mid ele vai ter treta. O Huller já reposicionou bem a cultmate da Kai'Sa. Mas chegou o Hulk agora. Ah, cara. Essa Irelia é muito bonita de ver esse bicho jogar, né? Mas é muito quebrado, né, velho? Ela matou... Olha isso! Ah, eles vão levar a Inibidor agora com esse Aralto. Será? Não, não vão levar a Inibidor não, mas abriu a Inibidor, né? Agora sim temos um Snowball. 4k de gold. Essa luta aí o Rook jogou muito bem. Chegou ali de... Chegou de Irelia ali pegando todo mundo, né? Vamos ver o Knight agora contra o Aatrox. Nossa! Se ele acertar o... Ah, o Rook chegou. Queria ver o Knight solando esse Aatrox aí. Esse é da hora. Mas não deu. O que esse Gragas vai fazer aí, cara? O que você tá achando que você vai fazer, Gragas? É o crush, né? O que você tá achando que você vai fazer? Só vaza. Cara, o Chouvi tentou carregar esse jogo. O Chouvi e o Ruler. O Ruler jogou bem uma partida boa também. Mas o Rook ficou muito forte. O Knight teve alguns momentos bons também, mas o iniciozinho de jogo dele foi bem triste, velho. Só foi falar bem do Chouvi. Morreu igual uma batata ali pra Kalista. E essa Kalista é criminosa, né? Pelo gameplay dela que a gente viu até agora. Gameplay criminoso. Beleza, cara. Eles não balaram demais. Vamos levar uma T2 ali. Olha só. 5k de gol de vantagem. O Alistar tá chegando. Se o Pales ganha essa luta aí. Encaixou o stun. Mas o Alistar não tem ult, não? Nem quis gastar. Nossa. Pegou. Só matou o Ruler. Mas morreu também, né? Rook. Cara, esse jogo tá feio. O nível desse jogo tá bem baixo, inclusive. Eu achei legal as trocas de inicio de partida, mas assim, eu acho que o Knight trollou bastante. Mas foi legal ver ele meio que voltando e ficando até com mais gold que o Rook, né? No jogo. Olha isso. Ele vai ser caetado aí, igual uma batata. Tadinho dele, velho. Tô com pena. Não consegue fazer nada. O Renekton é complicado, velho. Renekton, você tem que pular. Ou você tá muito tanque e o cara nem te machuca. E você consegue ir andando e chegar no cara. Ou você simplesmente morre. Essa partida vai acabar já já. Porque eu vi o spoiler, né? Eu vi lá no APG que tem mirro com 22 minutos. Eu acho que esse pau repleta bugado. Como sempre. É, o ADD ali de Aatrox machucou também, velho. Olha o Hulia morrendo agora, igual uma batata. E o Rook tá aí. Esse jogo, a galera dá surrender logo depois dessa fight aí. Provavelmente o Rook mata esse cara e eles pegam o Baron. Pegaram o Baron, né? E os caras eram surrender. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu tava fazendo stream streamcraft, como eu expliquei já, né? Então, se você quiser me seguir, acompanhar essas streams, opinar qual jogo, qual jogador eu devo assistir da Solo Kill. É só você me seguir lá no Streamcraft. Você pode fazer ainda melhor e, tipo, baixar o aplicativo e ir lá na aba convite e utilizar o meu código. É esse código que tá aqui do lado aqui. E também é o código que tá na descrição desse vídeo, beleza? E aí você pode, fazendo isso daí, você me ajuda. Além de ganhar umas moedas só de você botar lá que eu te convidei e etc. Você pode entrar na minha stream e me mandar uns donate de graça, sem você gastar nada. E eu vou tá ganhando com isso, vai tá me ajudando no meu trabalho. Então, gente, ficou por aqui. Comenta aí que eu leio todos os comentários. Deixa o seu like, que é muito importante, né? E um grande abraço aí pra todo mundo, beleza? Comenta aí que eu leio tudo, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend